A Chacina da Lapa é uma expressão, digamos assim, de três gerações do partido, que são três gerações que se dedicam à luta contra a ditadura militar, com grande abnegação, com grande generosidade. Quais são as três gerações? O arroio é dessa geração que já vem desde praticamente o início do Partido Comunista do Brasil, o pomar, aliás, o pomar. O pomar é exatamente essa figura que vem desde a Conferência da Mantiqueira. Então, é essa geração que reorganizou o partido naquele período mais brutal do Estado Novo contra o partido. E veja que é uma pessoa que era da direção do partido, tinha um papel importante, era um intelectual de expressão, tinha muita influência entre os intelectuais e era, assim, um dirigente muito destacado da direção do partido e foi um dos responsáveis pela reorganização do partido em 1962. Então, essa é a geração mais antiga que continuava na luta de forma muito consequente. Tem uma geração intermediária, que é exatamente o que seria o sucessor dessa geração mais antiga, que é uma geração de operários, que o partido passou a ter influência e esses operários passaram a se constituir em núcleos, assim, de dirigentes importantes, que foram operários que estudaram, passaram a ter uma formação intelectual importante. E o Arroi era exatamente um exemplo disso. E muitos deles de origem espanhola, italiana, que é exatamente esse contingente que compunha a classe operária no Brasil. O Arroi era de origem espanhola. Você pega o Guilhardini de origem italiana, era também, assim, um operário muito bem formado, falava três línguas, uma pessoa, assim, que escrevia já muito bem, e tudo de origem operária. Então, Arroi compreende essa geração que eu chamo intermediária e é uma geração, portanto, que assumiu, inclusive, esse processo de luta como um condutor importante que ocuparia esse lugar da geração mais antiga. E foi para a guerrilha, teve um papel importante na guerrilha, o Arroi. Aliás, o que a gente sabe da guerrilha, de mais fidedigno, é a partir do famoso relatório Arroi. É um relatório muito circunstanciado, porque ele ficou praticamente até a terceira campanha de cerca de aniquilamento e conseguiu sair. E é ele que dá um depoimento mais vivo, digamos assim, de todo o processo até o fim. Então, essa é, digamos assim, a segunda geração, essa geração intermediária. E tem a geração mais nova, a geração mais juvenil na época, que essa geração começava a ganhar grande força no movimento e ser o contingente mais importante da resistência à ditadura militar. E que o Drummond era uma expressão disso. Uma pessoa muito dedicada também do movimento estudantil. Foi, inclusive, um dirigente importante para o movimento estudantil na AP e depois ingressou no Partido Comunista do Brasil. E, tendo assim um papel muito destacado, era um homem assim, abnegado, uma pessoa muito generosa. E conviveu, inclusive, um período em Goiás, onde eu estava em Goiás, porque na época nós dividíamos o Partido em duas estruturas. Uma estrutura em que nós procurávamos dar retaguarda e relação, digamos, mais efetiva com a ação armada. Então, nós não poderíamos dar nenhum indício de que a gente tinha ligação com o Partido. Porque você tinha que, exatamente, propiciar condições para que o movimento armado pudesse ter uma certa retaguarda. E, exatamente, para não comprometer isso, nós tínhamos que ter uma vida completamente normal, legal, sem ter um documento sequer do Partido para não dar pista em nenhum mundo. Então, esse é um tipo de estrutura. A outra estrutura é onde o Partido tentava fazer a ultrapolítica com documentos, com jornais, etc., etc., na clandestinidade. Então, o Drummond fazia parte desse setor que atuava nessa região de Brasília, Goiás, etc. Por exemplo, se eu encontrasse com o Drummond, e no momento eu encontrei numa rodoviária, parece, no mar, eu não podia falar com ele, nem me comunicar com ele, porque eram duas estruturas à parte, nós não podíamos ligar uma à outra. Ele só piscava o olho para mim, por coincidência eu encontrei. Então, essa demarcação era muito bem feita, muito forte, porque se atingisse uma, não atingia a outra. E, aliás, isso deu muito resultado, porque uma parte caía, a outra não caía. E eu tinha que trabalhar normalmente, trabalhar como homem falso, trabalhei como representante da Eternite, andava como vendedor, passava tudo quanto era barreira, sem documento de partido, sem nada, sem nada, sem nada. representante de laboratório, farmacêutico, outro nome. E aquilo estava longe, uma vida normal, como qualquer pessoa que trabalha, passar por barreiras com o carro daquelas empresas, eles vasculhavam tudo, tiravam tudo dentro do carro, documento, tudo normal, porque a gente fazia identidade falsa a partir de uma certidão de idade falsa, verdadeira. Você tirava num cartório com outro nome. E a partir daí, tirava toda a documentação. Até o passaporte era verdadeiro, apesar de ser falso, porque era outro nome. Então, é assim exatamente que se agia. Então, o Drummond expressava essa geração, a geração dessa juventude, que passava a ter um grande papel na resistência armada. Então, é simbólico a queda da Lapa por isso. Porque o Partido Comunista do Brasil passou a ser a organização que fez essa interação entre as três gerações, porque a expressão disso era um partido que já vinha com um grande trajetório, vinha com seus quadros dirigentes, já, no caso aí, desde a Conferência da Mantiqueira. Aqueles que exatamente jogavam um papel, digamos assim, importante a partir daí, mas já a partir da década de 50, digamos, que é o caso dessa geração intermediária. E a geração nova, digamos assim, que surge com um grande ímpeto no período da ditadura militar. Então, é a conjunção disso que só, talvez, o Partido Comunista do Brasil conseguiu realizar isso. Porque os outros eram mais juvenis, só não tinha essa geração que eu chamo de intermediária, mais antiga. Ou um ou outro dessas organizações que partiam muito dessa geração, dessa geração, dessa camada intermediária, digamos assim, e que aglutinava jovens. Por exemplo, Marighella, Mário Alves, que era dessa geração mais antiga ou intermediária, que aglutinava uma certa juventude. Passava a ter influência porque essa juventude que estava mais comprometida com a resistência ao regime militar.